E aí galera, eu sou a Gisele, lida empreendedora do Grupo Esmeralda, sou da cidade americana e estado de São Paulo, se quiser comprar, se cadastrar, entre em contato comigo pelo número 19 933 788 54, na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos, tem também o link para acessar o nosso grupo de vendas, tá bom? Acho que eu não preciso nem falar mais nada, gente, essa vitrine agora, um tempo atrás veio aquele copinho de biquinho e veio também arredondinho, acho que dá para ver aqui mais ou menos, ae, a gente tem até uma unidade aí para venda e agora na vitrine 7 a Tupperware trouxe o copinho e trouxe o pratinho para formar o conjuntinho aí do safari, Gi, qual que é o valor? Vou mostrar aqui o valor já, 34 reais e 90 centavos somente o copinho e o valor de 43 reais e 90 centavos o pratinho e tem também o talherzinho infantil 14 reais e 90 centavos. Agora, se você compra o copo, o talher e o Tupper pratinho, as três peças, vai sair todo o conjunto por 69 reais e 90 centavos. Então, vem esse pratinho maravilhoso aqui que você pode levar o seu lanchinho da criança para comer, né, para um lado e para o outro e esse copinho aqui bem bacana aí do safari, o que eu acho legal, eu amo personagens da Disney, né, dos brinquedos que tem e tal, sabe, marcas, enfim, né, mas essa parte dos bichinhos, assim, essa coisa mais, vamos falar assim, o infantil gostoso, né, sem ter aquela coisa de marca, eu gosto pra caramba, como são esses aqui, tem o leãozinho, girafinha, né, eu amo, gente, é, a zebrinha, sabe, tigre, eu acho muito bacana, eu gosto, sabe. A dona Onça segurando. É, a dona Onça segurando, bonitinha em produção. Então, eu gosto, eu acho bem delicado, assim, para a criançada, né, e fica aí a dica, se você gostou, se quiser comprar, pode entrar em contato, tá, tá disponível agora na vitrine 7 para compra, se você gostou do vídeo, não deixa de deixar seu comentário, não deixa de deixar seu curtido, isso ajuda demais, a gente. Gi, esse copo é estanque? Esse copo, ele é estanque, gente, o copinho é estanque, o pratinho é estanque, tá, então você pode levar para um lado, para o outro, que você tem que tomar cuidado, às vezes você vai colocar na bolsa, com muita coisa dentro da bolsa, às vezes bate aqui alguma coisa e levanta, ó, por mais que é difícil, ó, tá vendo, eu tô fazendo força, agora saiu, mas pode acontecer, se você coloca na bolsa com alguma coisa por baixo e ele fique, né, forçando, pode ser que solte, tá, mas não é para acontecer, né, é só tomar cuidado, tá, então esses copos e o pratinho, ele é estanque, não vai no micro-ondas e nem no congelador. Fala aí, produção. Gi, esse copinho é igual o outro copinho que veio? Que outro copinho que veio de biquinho? Não é, o outro é um copinho infantil, tipo aquele copinho da Marie e tal, ele tem um biquinho pequenininho aqui, que tem 3 furinhos, então é diferente, tá, então às vezes você tinha aquela criança que era bem pequenininho quando veio e agora já tá maiorzinho, quer continuar usando o mesmo desenho, pode comprar que a criança vai conseguir utilizar normalmente, tá bom? Então, certo aí, produção? Mais alguma dúvida? Não, tá certo. Tá certo? A produção ficou sem dúvida. Tirei 10. Ai, gente, essa produção, ó, só lembrando esse produto aqui, ó, ele é um produto de servir, armazenar, infantil, portátil, vai na geladeira, ele é livre de BPA, tá? Então, são essas aí, isso que você pode fazer com esse pote, tá bom? Então, ó, beijo da Gi, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!